Música Olha o Paraná chegando com perigo, pode pintar a chance do empate! Gol! O do Paraná! Veja de novo, de pé esquerdo, toque finalizando na saída do goleiro Thiago Cardoso Contra o Everton Senna, lindo drible do Marcos Serrato E a batida certinha para tirar do goleiro e para comemorar o gol de empate Agora o Santa Cruz tem um, o Paraná Clube também tem um, o Marcos Serrato, camisa 11 Música Toda a grande jogada do Marcos Serrato, lindo lance, invadiu a área E essa bola realmente não saiu do Marcos Serrato, ele fez ali um belo drible, invadiu a área Passa também pelo Vitor Hugo Aí se atrapalhou, não conseguiu o toque mais à frente, olha o contra-ataque do Paraná Jean Carlos passou e recebeu na frente o Marcos Serrato Vai para a jogada individual, traz para o meio, o passe mais na lateral, vem o chute De frente para o goleiro Luiz Carlos, olha o replay A jogada do Marcos Serrato, a bola espirrada, faz o passe ali para o meio Música A jogada do Marcos Serrato, a marcação solta pelo meio, o Marcos Serrato, a jogada do Marcos Serrato, a jogada do Marcos Serrato, a jogada do Marcos Serrato Marcos Serrato, tenta colocar na direção do Ricardo, que jogadaça, driblou, chutou para o gol, mas voltou para o Marcos Serrato, mandou para o gol Música A devolução para o Pedro Bambu, vai contra o Marcos Serrato, o esperto, o número 8 do Marcos Serrato Música 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 O árbitro apitou, a bola rolou e nós vamos juntos curtir mais 45 minutos de futebol aqui no Premier Futebol Clube, a série B do Campeonato Brasileiro e o Paraná já vai embalado nesse começo do segundo tempo. O Marcos Serrato passou, o Marcos Serrato passou, tentou chegar no fundo, fez um cruzamento para a área Música 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 Bola curta para o Marcos Serrato pelo alto jancado, a bola atacada na rede, boa bola levantada, você vai ver aí mais uma vez, ela chegou a tocar na rede, deu uma balançadinha por trás Música Vai Serrato, tentou passar na marcação, Jonathan insiste, vai em cima dele, Marcos Serrato ganhou, pôs pela direita, recebe a bola de volta, encara o Paulão, vai tentar encarar pelo jeito, pelo meio, ajeitou na chegada da área, limpou, ficou para o Henrique Santos Música Marcos Serrato ganhou, recuperou pelo Paraná, Arthur pediu pela esquerda, vem passando o Thiago Alves na pela direita, passou no meio das pernas do Zanetti Música 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 Música